Vanessa Camargo abriu as portas da sua casa mostrando um pouco do que vai ser esse Natal pelo menos aí em que se diz respeito aos seus filhos e também escreveu nas redes sociais assim mais um ano e a família permanece unida e celebrando cada momento o nosso mais sincero Feliz Natal diretamente para você que está lendo que sua noite seja iluminada onde estiver com quem você estiver o espírito natalino está dentro de todos nós um abraço apertado meu, do Marcos, do João e do José para cada um de vocês e mais uma vez gente, como no ano passado esse ano ela trouxe para dentro de casa mostrando também para os seus seguidores o Papai Noel chegando na casa dele e alegrando os filhos, ela, o Marcos quem estava ali para essa cerimônia de Natal olha só, vou mostrar para vocês aqui Marcos Boaz, o marido da Vanessa, também usou as redes sociais e legendou o significado do Natal é muito forte e especial é nessa data que recordamos com carinho o nascimento de Jesus e a mensagem que ele nos transmite de humildade e amor celebramos a vida e a esperança junto de todos aqueles que amamos Feliz Natal, que Deus ilumine e proteja a todos hashtag família, ele também postou essas fotos que vocês estão vendo aí nas redes sociais com a família pessoal e todo ano lá na casa da Vanessa eles estão passando a virada aí do Natal de hoje para amanhã no Espírito Santo, em Vitória a família inteira ali do Marcos Boaz a Vanessa e os filhos, ok gente? a mesma coisa que ela fez no ano passado é levar ali o Papai Noel para distribuir os presentes ali dentro da casa dela e eles estão passando aí mais uma vez o Natal lá em Vitória no Espírito Santo ok pessoal, desejo a todos vocês aqui do canal Helena Brasil um Feliz Natal que Deus abençoe cada um de vocês que tenha muita saúde, muita paz um ano que está se aproximando aí cheio de alegria gente e o que a gente precisa é celebrar a nossa saúde, a nossa vida abrace aí quem você tanto ama na sua vida e diga que ama mais um Natal vocês passando aí com a família de vocês ok pessoal? bye bye meus amores até meu próximo vídeo e aí e aí e aí e aí